Mogi das Cruzes abre inscrições amanhã para mais de 3 mil vagas em cursos gratuitos. O programa de qualificação profissional da Prefeitura é concorrido. Da última vez as vagas foram preenchidas em 48 horas. É uma boa oportunidade para quem quer aproveitar empregos temporários que surgirão com a Copa do Mundo. Tem cursos de turismo, comércio e idiomas, entre vários outros, com duração média de 50 horas. Para a Copa, principalmente quem tem facilidade com outras línguas e tudo, vai ser muito requisitado agora durante esse evento. O Alto Tietê deve receber centenas de turistas, já que a cidade abrigará a seleção belga. Com essa demanda, a mão de obra especializada vai ser requisitada. O mais interessante para a gente é essa melhoria de mão de obra que está tendo na cidade. A Prefeitura abriu agora, no começo do ano, através da Secretaria da Educação, no projeto Crescer, 1.174 vagas para cursos ligados ao trade turístico. Tudo que está envolvido na área de turismo, no trade turístico, foram abertos a essas vagas. Em 48 horas, essas vagas foram preenchidas. Eu acho que quem plantou vai colher mais, com certeza, mas respinga para todo mundo que está em volta. E para ver a relação completa de cursos e saber quais os documentos necessários para a inscrição, você pode acessar o site mojidascruzes.sp.gov.br. E para ver a relação completa de cursos ligados,